Música Estamos a poucos dias de Rosh Hashanah e a gente queria trazer aqui uma ideia para a gente poder refletir para esses dias. Nós passamos um ano agora muito difícil, um ano que muitas mentiras, muitas difamações falaram muito e distorceram toda a história do nosso povo e eu estava refletindo como a gente pode tentar melhorar essa questão. Kallosh Baruch Hu criou o mundo no dia 25 de Elul e em Rosh Hashanah a gente lembra a criação do homem. Mundo em hebraico é Olam. Olam também lembra a palavra Ne'elam. Ne'elam é oculto. A verdade está oculta. Talvez em Rosh Hashanah está no momento de a gente poder revelar essas verdades. E como é que a gente faz isso? O principal, o principal mitzvah, o principal momento de Rosh Hashanah, sem dúvida nenhuma, é o toque do Shofar. O Shofar é muito interessante. Que a Gemara diz que o Shofar é Chok. Chok significa uma lei que a gente não consegue entender. E assim a Gemara fala, O Shofar, ele é Chok. Chok é uma lei que a gente não consegue entender. Mas também é um Mishpat. Também dá para entender um pouquinho qual o significado do Shofar. Como está escrito no Rambam, A falpichet que a Shofar berosh Hashanah gzirat hakatuv. Mesmo que o toque do Shofar em Rosh Hashanah é um decreto de Hashem, Remes יש bo. Mesmo assim a gente pode aprender alguma coisa. Kelomar, Oru yeshanim eshnatechem. Acordem aqueles que estão dormindo. Venim damim hakitum metadamechem. Vechipsu bem aasachem. Vechazuru bitchuvah. O Rambam, ele encontra as duas coisas. Ele fala que a gzirat hakatuv. Como fosse o Chok. Chok é uma lei que é um dogma que a gente não entende. Mas o Shofar também é um Mishpat. O Shofar também a gente consegue entender e desenvolver aqui uma ideia. O que a gente pode pensar na hora do Shofar. Queria trazer três pontos aqui. Muito ligados a como a gente pode revelar mais a verdade no mundo nesse dia. A primeira coisa, vocês sabem. Que quando tem um rei que ele desfila. Se trocava trombetas e se trocava instrumentos. O rei está chegando. Rosh Hashanah é quando a Shema ele renova o mundo. A Shema ele aparece mais no mundo. Rosh Hashanah, o Shofar, ele lembra quando a Kadosh Baruchu aparece mais no mundo. E a gente está aqui saudando o rei. Yosef Atzadik, ele foi solto da prisão em Rosh Hashanah. A gente sabe que o Yosef Atzadik mentiram. E falaram que ele havia feito uma coisa errada com a Shet Potifeira. E aí, quando Paró soube que o Yosef sabe interpretar sonhos. E Paró, ele também teve um sonho das sete vacas gordas, sete vacas magras. E aí, ele mandou chamar Yosef. E ele falou, Ouvir falar de você, que você é um bom interpretador de sonhos. Ouvir falar de você, que você é um bom interpretador de sonhos. Acho que aqui é a primeira dica que a gente tem. Se a gente quer trazer a verdade no mundo, é falar mais a palavra Eloquim, mais a palavra Hashem, menos eu e mais ele. Igual o Yosef Atzadik fez em Rosh Hashanah, Biladai, não sou eu, Eloquim, é Boreolam que revela as coisas, é Boreolam que vai fazer com que a verdade saia, é Boreolam que faz as coisas, e não a gente ficar pensando, que corrível é a minha força, a minha sabedoria, que faz a diferença. Fazer igual Yosef Atzadik, Biladai, não sou eu, não é a minha força, não é a minha inteligência, Elohim. A gente fala a Eloquim. Mais uma outra coisa que aconteceu em Rosh Hashanah, que a gente fala, que a gente lembra em Rosh Hashanah, é a Akedat Yitzhak, muito antes. A gente sabe que Abraham Avinu foi testado por Boreolam, para ele matar seu filho. E daí quando Hashem falou, você passou no teste, tinha um carneiro. E ele pegou esse carneiro, e fez com ele a Shekita no lugar do Yitzhak, a Gavara fala que o chifre desse carneiro é o chifre que a gente toca o Shofar em Rosh Hashanah, para lembrar esse carneiro. Muito interessante, senhores, que Abraham Avinu havia recebido uma notícia de Hashem, falou, Yitzhak será o seu filho, e de lá vai nascer um povo. De repente Hashem fala, pega Yitzhak e mata ele. É totalmente contraditório. A gente poderia pensar que tem uma contradição, uma mentira, alguma coisa está acontecendo. Veio Abraham Avinu, não questionou. Ele falou, Kadosh Baruch Hu falou para eu fazer isso, eu vou fazer. Ah, mas ele também falou que de lá vai sair um novo povo. Eu não discuto. Se alguém falasse para Abraham Avinu, tem alguma mentira, ou isto, ou aquilo. Abraham Avinu não questionou isso. Ele falou, aqui não tem mentira. Se Borei Olam quer, é o que ele quer, eu vou fazer. Segundo meio de a gente poder derrubar mentira nesse mundo, é saber que Borei Olam é o verdadeiro. É saber que nos parece que existem muitas coisas erradas e muitas mentiras por aí, mas a gente sabe que é verdade que o Kadosh Baruch Hu não questionar isso. E não pensar, ah, puxa vida, olha quantas mentiras elas estão nos afetando. Não. A gente sabe que é o Emet. Igual Abraham Avinu. Poderiam dizer a ele que tem tido muita mentira no mundo. Muita mentira. Deus fala isso, depois Deus fala aquilo. A gente sabe o Emet. Abraham Avinu sabia o Emet. Ele nunca deixou de acreditar na verdade. Como a Shem vai encaixar essas duas ordens, isso eu não sei, mas eu vou fazer o que ele manda. O segundo meio de a gente poder vencer o Sheker, a mentira, é saber lá no fundo que a gente sabe a verdade e não deixar se abalar, não deixar se abater. Terceiro ponto do Shofar e o último, a gente sabe que quando a gente recebeu a Torá no Har Sinai, Boreola mandou que se toque o Shofar. Naquele momento, o Yedzer Hará saiu da gente, se enfraqueceu e todo mundo falou antes na Sebenishma, faremos e ouviremos. A pessoa pode pensar, como você está disposto a fazer sem saber o que é? Talvez isso aqui não vai ser uma grande mentira. o Shofar, o Shofar, ele teve o poder do toque do Shofar de tirar o Yedzer Hará, de tirar a má inclinação nossa naquele momento. Saiu o Yedzer Hará. Hachamim falam que o Shofar, ele é choc, ele também tem uma propriedade de fazer, vamos chamar assim, uma mágica, ele tem um poder que enfraquece as forças do mal no Rosh Hashanah. Então, o Sheker, a mentira, o Yedzer Hará, ele é uma grande mentira. E o toque do Shofar tem um poder divino, vamos chamar assim, de místico, de uma mágica, que ele consegue enfraquecer o Yedzer Hará nessa hora. Então, a gente viu daqui que para eu vencer e acreditar na verdade que o mundo está em muitas mentiras, está envolvido em muitas mentiras, más notícias, que se fala de fake news, que falaram da gente durante esse ano, Rosh Hashanah, vamos nos fortalecer com três coisas. Primeiro, Biladai. Não sou eu. É Boreolam. Boreolam, a pessoa às vezes também se engana, acha que é a minha força, é o meu poder, a minha inteligência, que vai fazer a diferença. Vamos baixar a bola, Biladai. É Boreolam, a Kadosh Baruch Hu que faz as coisas. Segunda coisa que o Shofar lembra é o carneiro de Abraham Avino. Quando a gente vê coisas contraditórias, não vamos deixar nos abalar. Abraham Avino não se abalou, a gente também não vai deixar se abalar. É a terceira coisa a acreditar no lado do Shofar que ele é Rok. Rok significa que ele tem um poder de diminuir o mal, de diminuir a mentira, de enfraquecer a mentira. Vamos fazer Kavanah nessas três coisas em Rosh Hashanah. Vamos pedir para Boreolam que esse ano agora já está acabando, vai começar um ano novo, um ano de Brahat, todos nós juntos com os mesmos pensamentos em Rosh Hashanah do mundo inteiro, todo mundo com essas convicções, acreditando no Emet, acreditando em Boreolam, automaticamente a verdade vai sumir. Não necessariamente a gente precisa propagar o fato de a gente acreditar no Emet, o fato de a gente falar que tudo depende de Hashem, o fato de a gente não questionar os caminhos de Hashem, isso traz a verdade ao mundo. Quando tem Emet no mundo, tem a união de Am Israel, com essa união de Am Israel, a gente vai ouvir o grande Shofar, o Shofar do Melech HaMashiach, Bim Herá, Bem Ameno, Ameno. Shana Tová a todos. Ameno.